GTA 3, GTA Vice City, GTA Sandras Mas parece que são rumores bem, 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 bem sérios Porque a Rockstar começou a dar aquele martelo do Ban, sabe? Ele começou já a tirar do ar vários jogos feitos por fãs Que são remasters, né? E são versões novas desses três jogos, né? Então isso dá a entender que eles estão querendo tirar esses jogos aí já Pra poder lançar os deles e poder ganhar dinheiro sozinhos, né? Sem competir aí com os fãs Mas eles já começaram a fazer isso E todos os rumores indicam aí que vai ser tudo feito na Unreal, né? Vão ser remasters feitos na Unreal E lembrando, são remasters, tá galera? Não é remake, então não vai ser um jogo refeito Vai ser um remaster Eles vão pegar a maioria das coisas que já tem no jogo Nas versões do Playstation 2 do jogo E trazer pra gente com gráficos melhorados Com uma gameplay um pouquinho diferente e tal Mas o foco que estão dizendo São realmente em trazer a experiência do Play 2 Com gráficos melhorados pros novos consoles, né? Eles estão previstos aí pra sair pra todos os consoles basicamente Play 5, Play 4, Xbox Series X Xbox One normal PC, pra celular, pra Android Talvez também saia E até pro Nintendo Switch É isso aí, mano Nintendo Switch Eu acho que o último jogo que saiu numa plataforma Nintendo do GTA Foi aquele China Star Wars Pro Nintendo DS Então faz bastante tempo Mano Sensacional Uma grande Grande notícia Eu tenho os três jogos Na minha Steam lá De vez em quando eu instalo aqui Pra jogar Pra relembrar As boas memórias Mas realmente são jogos que assim São maravilhosos ainda até hoje em dia Mas eles deram uma envelhecida Mais ou menos Então com esse remaster Talvez fique bem mais legal E além disso Vai apresentar esses jogos Pra uma nova geração, né? Porque tem uma galera Que por incrível que pareça Aqui no Brasil nem tanto Que a gente tem o GTA San Andreas Que até hoje em dia Deve ser um dos mais vendidos Mas tem muita gente que Não conheceu esses três jogos Que são sensacionais O GTA 3 principalmente Eu acho que é um jogo Que pouca gente Mesmo jogou assim Porque é o primeiro E ele é o mais arcaico Do sistema O Vice City e o San Andreas Já são mais parecidos Até com o GTA 5 E tal Com o GTA 4 Mas o 3 realmente É um GTA Que pouca gente que eu conheço Jogou Ou se jogou Jogou só um pouquinho E nunca teve curiosidade de gerar E é um baita jogaço também Então muito legal essa notícia GTA sempre bom Já que eles não querem lançar O GTA 6, né? Já tá aí, sei lá Quantos mil anos Que faz que a gente não tem Um GTA novo Mas tá de bom Eu aceito aí Esses remasters Com o peito aberto E estamos esperando muito aí Que a Rockstar Traga pra gente Esses jogos aí Então é isso aí Essas imagens que vocês estão vendo aí Óbvio que não são do remaster São de um fã aí Que refez Recriou Na engine do GTA 5 Vocês podem perceber aí Então ele recriou Algumas das cenas Alguns locais E tal Do GTA San Andreas Então é isso aí Mas vamos esperar Quando saírem As imagens oficiais E notícias oficiais A gente vai trazer aqui também Aqui no canal Beleza? Então deixa aí nos comentários O que você achou dessa notícia Se você gostou Se você não gostou Também não esquece De deixar aquele joinha maroto Pra ajudar a gente na divulgação Não esquece de seguir As nossas redes sociais E também não esquece De se inscrever no canal Clicar no sininho E acompanhar Todo outro conteúdo Aqui do canal Da Joinville Games Beleza? Então é isso aí Vou ficando por aqui Um abraço pra todo mundo E também...